E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês um jogo novo, o Raft, galera, é a cara do canal aí no fundo do mar aí, a gente, pô, tá numa jangadazinha aí, num espaçozinho louco, onde a gente vai ter que sobreviver aqui, craftar, entendeu? Não dá mole pro Tubarão aí, aquele Tubarão ali que quer atacar outro Tubarão, beleza galera? Eu espero que vocês gostem aí da nova série do canal, tá? Então apoia, botando like, compartilhando, tá galera? Eu conto muito com o apoio de vocês aí. Vamos botar aqui um novo jogo aqui, ó, não sei nada, não sei utilizar o teclado, vou aprender junto com vocês aí, porque, deixa eu ajeitar aqui o microfone, a parada vai ser louca, vai ser insana mesmo. Botar aqui no normal aqui, vamos botar o nome aqui, ó, Tubarão, vamos botar aí, nome no ponto, YT, beleza galera? Vamos botar, vamos partir pro jogo aqui, eu vi os vídeos no YouTube aí, e aos pouquinhos a gente vai, vai pegando a mãe aí, vocês vão deixando no comentário a dica aí de como funciona o jogo, tá galera? Eu conto muito mesmo com o apoio de você, beleza? Vamos ver, ó, já tem que ficar pressionando ali, ó, vou pegar esse plásticozinho aí. Eu não sei, eu uso o... Sempre tô usando o controle, né galera? Então, olha isso, ó, pra frente, pro lado, eu não sou, não manjo muito desses teclados aqui, pra gente poder tá... Pegando... É, indo pra lá e pra cá com o nosso personagem facilmente, tá galera? Tá galera, errei aqui, não tem jeito, é, tubarão, tô... A gente já tem que fazer a nossa... Nós temos que fazer a nossa parada aqui, então vamos craftar tudo que tem direito aqui, ó. Aqui a gente já tá distante, né galera? As paradas tá fugindo, ó. Ó, vamos pegar aqui, ó. Pensei que era a parada da água ali, ó. Ih, rapaz, tubarão tá mal mesmo. Mas tudo, começo, né? O começo sempre é difícil, tá vendo o barril lá, galera? Dois barrilzão, aí... Aquilo ali seria o ideal pro tubo, hein? Aqueles barril lá, vem bastante coisa, eu estive acompanhando uns vídeos aí no YouTube aí. Cara, tem dois, tem dois vindo na nossa direção, então vamos focar neles aí, beleza? E vamos ver se a gente consegue pegar os dois, tá galera? Vamos ver se a gente consegue pegar os dois. Vamos lá. Vem, vem aqui pro papai, vem. Quero ver se... Pegar esse aqui, ó. Pegamos esse aqui. O outro lá, o outro... Vambora. Muito longe, galera, muito longe. Esse passou longe da gente, né, galera? Não dá, hein? Infelizmente não deu pra pegar, tá? Esse aqui não deu pra pegar. Pega essa madeira aqui. Vamos pegar esse... Vamos pegar esse... Vamos pegar esse galão aqui, ó. Tomo... Tomo... Ah, passei direto. Peguei ele, show. Aqui é a tuba, né, galera? Sobrevivência com o tubarão mesmo, beleza? Haha, tô pegando a manha, galera. Vá, folha. Não temos folha nenhuma, beleza? O tab aqui abre os inventários aqui, ó. Eu quero fazer logo essa lança aqui, ó, galera. Quero fazer logo essa lança aqui. Beleza? Pega aí, ó. Vamos pegar aí se a gente consegue pegar os dois. Pega os dois, hein? Show. Plástico. A gente tem que fazer a nossa parada de água, né? Coletar água, filtrar, né? Tá vindo um barril ali, hein, galera? Tomara que veja um barril para a parada de comida, né? Beleza. Vamos lá. Show. Peguei, ó. Vê o que veio aí para a gente, ó. Veio bastante coisa aí. Show. A letra E também pega as paradas que vêm passando perto do barco, né, galera? Vamos pegar outro barrilzão aí, ó. Pegamos já. Ah, moleque. Aí sim. Olha isso. Tá bonito aqui, hein, galera? Tá bonito aqui, ó. Vamos ver. Vamos pegar aquele plástico ali. Vamos pegar o outro também. Vamos ver se dá para a gente já fazer uma lança aqui, galera. Para a gente se proteger, ó. Fazer corda aqui, ó. Não dá, né, galera? Corda. Eu queria saber o que faz corda. Corda é folha, galera. Folha. Então a gente tem que pegar folha, hein? Só que eu não estou vendo folha. Estou vendo plástico, mas não estou vendo folha, galera. Vamos... Vamos... Show. Ali, folha ali, hein? Muito longe. Vamos ver se dá para fazer lança aqui, ó. Vamos ver se dá para fazer lança. Madeira temos bastante. Plástico temos bastante. Porra, agora não tem folha. Folha eu tinha... Que ter bastante folha aqui, hein? E não vem folha. Ele está vindo aqui já atacar a nossa... Nossa parada aqui, hein, galera? Folha ali, ó. Boa, boa. A gente tem que fazer lança aqui, ó. Ah, moleque. O jogo no começo em si... Pega aquela folha ali, ó. Beleza, beleza. Show. Deixa eu ver se dá para fazer a lança. Vamos ver aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. Show. Já vamos fazer a nossa lança aqui, ó, galera. Nossa lança já está feita. Vamos pegar ele ali. Não vamos deixar passar, não. Ah, errei, errei, errei. Ah, moleque. A parada é insana, galera. A parada é insana. Errei de novo. Agora não vai escapar, não. Ó, barril, galera. O barrilzão vindo ali. Então a gente não pode perder esse barril, né, galera? O barril é top-veira demais. Show de bola. Cadê, cadê, cadê? Toma, seu tatu. Tu não vai, não. Tu não vai destruir meu barco, não, Orlando. Ah, 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 moleque. Mete o pé. Mete o pé com o tubo aqui. É o verdadeiro, galera. Epa, estou... Não estou conseguindo trocar a parada ali, mas peguei os dois. Consegui pegar os dois. A gente precisa de folha. Vamos andar um pouquinho para frente aí, ó. Beleza. Agora... Hum, pensei que dava para pegar os dois ali. Pensei que ia dar para pegar. Não deu para pegar, não. Mas vamos lá, vamos lá. Tem outro barrilzão vindo aqui, hein, galera. Tem outro barrilzão vindo aqui. Vamos pegar essa folha aqui, que a folha está... Nós estamos com pouca coisa de folha aí. Show. Cadê o barrilzão? Ah, olha aí. Estou pegando a manha, galera. Estou pegando a manha. Olha isso daí. Está top. O que a gente precisa fazer aqui, galera? A gente precisa fazer parada para comer, hein. Ih, olha lá. Está preso ali as paradas ali, ó. Será que vai? Vamos lá, vamos lá. Pega aí, ó. Peguei o teu barrilzão, rapaz. Tomou bem na fita, hein. Show. Será que dá para pegar alguma coisa aqui? Dá não, galera. Dá não. E ela travou. Ah, moleque. Aí. Nosso... Tem um barrilzinho indo embora lá, galera. Tem um barrilzinho indo embora. Pega esse plástico aí. Acho que a gente vai ter que botar alguma coisa para o inventário ali, tá, galera? Vamos ter que botar alguma coisa para o inventário. Tem que ficar esperto aqui. Eu queria conseguir mudar sem ser na bolinha aqui. Essa parada aqui da lança, galera. Essa parada aqui da lança, entendeu? Isso que eu queria mudar. Pega ali duas folhas aí. Vamos pegar as duas. Beleza. Onze. Eita, fácil aqui, ó. Pô, peguei tudo aqui, ó. Dá até para pegar mais coisa ali, hein. Vamos ver aqui a letra E, né. Peguei. Tá bonito, galera. Tá bonito. Vamos ver aqui no inventário aqui o que a gente tem que fazer aqui. Vamos fazer uma parada de água aqui. Um filtro de água, né. E vamos fazer aqui... Corda. Beleza. 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 Vamos fazer uma paradinha aqui, ó. Já está vindo aqui. Vamos pegar aquela parada ali, né. Aquela parada ali é importante ali. Beleza. Show. Deixa eu guardar umas paradas aqui. Ah, não. O que eu vou fazer... Vamos ver aqui que a gente construiu a nossa... Beleza. Vamos botar a tábua ali. Beleza. Beleza. Agora vamos botar essa beterraba ali, galera. Vamos botar essa beterraba ali. Ah, só dá para colocar uma em... De uma em uma, hein, galera. Só dá para colocar de uma em uma. Beleza. E cadê a parada que eu fiz? Ah, aqui, ó. É porque não tinha espaço. Foi direto para o inventário, né, galera. Foi direto para o inventário ali. Beleza. Vamos jogar para lá. Jogar pedra para lá. Essa madeira dá para jogar aqui? Ah, dá para jogar aqui, ó. Ah, dá para trocar, ó. Lança aqui, ó. Do ladinho aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar aqui do lado aqui, ó. Beleza. Vamos botar... Colocar tábua aqui. Letra E. Show de bola. Beleza. Agora tem que fazer o copo, né, galera. Tem que fazer o copo aqui, ó. Vamos criar um copo aqui. Show. Eu vou me encher de água aqui. Ih, moleque. A parada está ficando insana, hein, galera. Pegar a beterraba cozida. Já cozinhou a beterraba? Vamos pegar aqui. Vamos lá no inventário. Vamos botar mais aqui, então, galera. Vamos botar mais aqui. Beleza. Vou colocar na... Colocar a tábua. Vamos lá. Vamos colocar... Essa é a... Aqui, ó. Beleza. Isso aí, garoto. Isso aí. Vamos ver se a gente consegue coletar aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó. Encher de água. Vamos encher de água. Vamos beber aqui. Show de bola. Vamos comer essa beterraba aqui, galera. Vamos comer essa beterraba aqui. Ah, moleque. Então, vamos, 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 vamos voltar pra gente começar... Ó, tem um barril lá. A gente não pode dar mole com o barril, galera. O barril é a parada que vem... Que vem as paradas de comida, hein. Show. Beleza. Cadê ele? Caraca, ele comeu aqui rápido, galera. Eu nem vi, mano. Nem deu tempo do tuba ver. Acabou também o... Vamos fazer aqui a nossa... Vamos criar aqui. Show. Vamos criar aqui o martelo aqui, ó. Corda. É, vamos... Plástico a gente tem. Falta corda, galera. Então, falta a gente pegar... Peguei. Show. Falta a gente pegar aquela... Aquela folha, né, galera. O barril tá passando do outro lado, ó. Não deu. Dei mole aqui, ó. Não viu o barril. Vamos lá. Vamos pegar aqui. É, galera. Show de bola. Show de bola. O primeiro vídeo vai ser isso aí, tá? Pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que apoia a série, tá? O tubarão destruiu nossa... Ih, opa. Tô me errando feio aqui, hein. Show. Eu preciso de folha. Só tá vindo tábua, galera. Só tá vindo tábua. Ó, ó. Isso aí, ó. Eu tinha que... Tinha que ter um jeito, galera, de mudar aqui, ó. Vocês têm que ensinar o tuba a mudar sem ser na... Na rodinha do... Do mouse, tá, galera? Sem ser na rodinha do mouse, beleza? Vamos lá, ó. Vamos... Vou me encher aqui, galera. Vou me encher aqui. Show. Beleza. Ele comeu a par... Ele comeu a parada lá onde a gente fica a nossa comida, galera. Viu isso aí? Beleza. Agora que eu reparei que ele comeu a parte que fica a nossa comida aqui, ó. Safado, malandro. Mas tá maneiro, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. É o começo aí. Tubarão vai aprendendo mais aí. Toma junto. Abração. Fui.